A melhor escola de pandeiros da ilha A maior pra sempre foi Com o mestre calça curta João Soldado, Geraldo e Matador A melhor escola de pandeiros da ilha A maior pra sempre foi Com o mestre calça curta João Soldado, Geraldo e Matador Agora a fúria se renovou Tem pedido, tem rinaldo, tem amauri e tem motor Teve um mal no contratempo Esta é minha nação Com o humor inconfundível de cacau na marcação E eu estou feliz da vida Comandando essa manobra Os melhores pandeireiros do Brasil São os percussionistas da maior E eu estou feliz da vida Comandando essa manobra Os melhores pandeireiros do Brasil São os percussionistas da maior E eu estou feliz da vida Comandando essa manobra Os melhores pandeireiros do Brasil São os percussionistas da maior E eu estou feliz da vida Comandando essa manobra A melhor escola de pandeireiros da ilha A melhor escola de pandeireiros da ilha A maior pra sempre foi Com o mestre calça curta E eu estou feliz da vida Comandando essa manobra Agora a fúria se renovou Tem pedido, tem rinaldo, tem amauri e tem motor Tem filmado o contrato Esta é minha nação, com humor inconfundível de cacau na marcação E eu estou feliz da vida, comandando essa manobra Os melhores pandereiros do Brasil, são os percussionistas da maior E eu estou feliz da vida, comandando essa manobra Os melhores pandereiros do Brasil, são os percussionistas da maior E eu estou feliz da vida, comandando essa manobra Os melhores pandereiros do Brasil, são os percussionistas da maior E eu estou feliz da vida, comandando essa manobra E eu estou feliz da vida, comandando essa manobra E agora eu estou feliz da vida, comandando essa manobra